Salve, rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada, hoje a gente vem aqui no Bravo, pai. Vamos aqui no Mitsu, aqui na Monk Garejo, que ele tá montando um projetinho aqui, rapaziada, pro Emílio, o camarada nosso, o Emílio Agrenha aí, que, mano, é um sonho de infância do Emílio montar um carro do zero, e esse carro vai ser montado do zero, e, mano, imagina que carro que é, rapaziada, imagina que carro que é. No prosseguido vídeo aí, a galera ver e entender que carro que é, por isso que eu vim gravar, e eu vou tentar gravar mais ou menos o processo desse carro, porque esse carro vai vir nervoso demais, pai, vai vir brabo, brabo, já tem muita peça, o Emílio comprou as peças todas zera, e o carro vai vir, mano, tudo que der eu não posso falar pra vocês, mas é quase tudo que der, rapaziada, é quase tudo que dá, porque vai montar tudo, rapaziada, o bagulho vai ficar brabo, brabo demais. Então vamos lá, deixa de conversa aí, já deixa aquele likezão maroto pro videozão aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aí, e, mano, bora pro vídeo, velho. Olha aqui com o brabíssimo, olha isso, mano, essa fenda aqui, ó, eu vou ter que refazer, talvez eu vou mandar lá pra minha, lá, no tio, lá, na RICCAR, o tio vai refazer pra mim essas fendas aí, olha a sujeira que tá esse carro, velho, olha isso, mano, e isso a traseira, bota. Nossa Senhora, ainda demais, pai, cê é doido, esse carro aqui só faltou o motor, velho, se tivesse motor, ia tá feliz, o motorzinho dele é muito fraco, velho, mas eu vou tentar brincar com esse trem do Jequitá, até porque é pra poder, é, incentivar a galera que é em RATIROCO aí, que queira brincar com o RATIROCO original, e quero mostrar que dá pra brincar com esse carro aí, rapaziada, porém, se eu colocar um LSD, ou se não, soldar o diferencial e trocar a embreagem dele, porque a embreagem original dele é muito fraca. Eita, a galera conhece esse cenário aqui, hein, rapaziada, ó, chegamos, chegamos, eu vou invadir aqui já, eita, aí, ele aí, ó, fala, Mitsu, projetinho novo aí, entrando? Mais um projetinho. Mais um projetinho. Mano, explica um pouco desse carro aqui, velho, esse carro aqui, o que que é? rapaziada, diz que tem muito tempo parado, ficou? Eu acho que já faz uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos que esse carro tá parado, rapaziada. Isso aí, né? Você também conhece a história? É, desse carro aqui, na verdade, esse carro aqui, mano, era do Thiago, primo do Emílio, que aí comprou e deixou parado, e depois passou pro Emílio, né? É. Então aqui, rapaziada, vocês viram, tá todo na carcaça já aqui, ó. O Mitsu gravou uns pedacinhos pra gente, vai passar pra gente, o editor vai colocar aí depois aí, mostrar pra vocês. E eu vou mostrar aqui, ó, olha aqui. Primeiramente é um Nissan Skyline ECR33, né? Vamos filmar a traseira aqui, que a galera vai saber o que que ela trazia aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender que carro que é, ó. É por isso que o papai veio gravar, né, mano? Porque é um 33, né? Olha, tem até uma folhinha aqui. Tem, vai colocar isso aí. Ah, bichinho que vai ficar isso aqui, hein, velho? É. Vai ficar show de... Tem nada fora aí, tá fora de linha, porque não tá em café. Ah, ainda não montou, né? Não, ainda não montou. Tá em processo. Mas conta aí, qual que é a ideia desse carro aqui? Porque eu tô olhando que desmontou, foi tudo, velho. Até o tanque de gasolina ali tá ali fora, ali. Linha de combustível também arrancou fora. Vai, vai tirar tudo fora. Tudo do zero. Vai montar tudo. Então, esse carro aqui vai fazer... Não é um carro de pista, né? Ah, não é um carro. Vai usar pra pista, vai usar. Não é só pra pista. Ah, vai ser um carro misto. Vai ter ar-condicionado, interna, completa. Ah. Porém, o agregado, parte de suspensão, né? Tudo preparado pra andar no dono mesmo. Fazer tudo. É, a galera deve tá vendo aí as fotos aí do agregado aí, soldado, já pintando, tá ligado? O agregado de trás já foi preparado, já reforçou ele, tudo. Já tá reforçado, já tá pintado. Bandeja também já foi reforçada. Tem muita parte aqui que vai usar peça original. Só que as peças originais a gente tá reforçando. Igual o agregado de trás, ele é original, mas reforçado. Tanto mais reforçado, como foi colocado algumas coisas pra dar tração. Tipo naquele seu carro lá que tem o Raikas, que é a roda original, a roda vira um pouquinho. Também foi colocado aquela peça que você colocou no seu carro. Na GKTEC, né? Isso, na GKTEC. Porém, ele foi soldado direto no agregado. Ah, diferente. Ele não tá parafusado, entendeu? Ele fora o parafuso que foi colocado, igual você colocou no seu carro, tudo. É o mesmo processo. Reforçado. Porém, tá reforçado mais, entendeu? Igual o agregado da frente também. Foi reforçado. Eu acho que você tem vídeo aí também. Aonde vai o carafuso na bandeja, a gente reforçou ali. No vídeo tá explicando, né? O porquê tem alguns lugares que não reforçou. Não foi feito o kit ângulo pra esse carro aqui. Então, a gente primeiro vai testar desse jeito. Se caso for necessário, a gente vai mudar essa peça aqui. Deixando a caixa direção um pouco mais pra frente. Então, se soldasse agora, depois pra tirar ia ser mais difícil. Por enquanto, a gente vai deixar desse jeito. Tudo vai ser praticamente o carro tá... Ele tá pegando esse carro aqui, como faz muito tempo que tá parado, o sistema dele ainda é antigo, né? Então, a gente tá pegando e trazendo pro atual agora. Por exemplo, o Raitas a gente tirou o Raitas. O agregado a gente reforçou e deixou melhor pra... Tá sem, rapaziada. É, tá sem. Aí, essa parte da linha, das linhas... Linha de combustível, né? A linha de combustível vai ser tirada, né? Vai ser tudo trocado. Vai colocar uma linha maior. A bandeja daqui foi... Foi reforçada também. Foi reforçada também. A suspensão é nova, zero. Mas, mano, olha... O carro tá íntegro de lata, velho. Ele tá feio de pintura, mas a lata... Mas a lata tá boa, né? A lata tá fera. Porque o meu, essa lateral aí, tá mastigada. No seu, o seu aqui tava todo voado. Tô mastigado. Dá até dó de cortar, né? Aí, ele vai colocar a fenda. Vai. Não é uma frente igual a sua, mas eu acho que é um de 5, 5 centímetros. Ah, vai colocar um... Mais ou menos 5 centímetros. Aí, o agregado da frente também já foi reforçado. Aqui também tá sem degrado. A bandeja já foi alongada. As faróis ali. Tudo coisa pra dar um talento. A bandeja aí. Então, ela já foi... Ela tá alongada aqui, parece que não, né? Mas ela tá alongada e dentro aqui... Tá reforçada também. Tá reforçado também. Foi reforçado aqui e aqui. Alongou quanto aí? Acho que é 30 ou 35, se eu não me engano. Rapaz, eu tô querendo desalongar o meu, velho. Tirar o... Tem um náculo também, já foi feito, foi preparado. Tampouco foi usado, porque... Tem um tempinho que fez, né? É, tem um tempinho que fez, né? Chotonaco, que fala, né? Então, tá aí. Bandeja, náculo já pronto. Condensador do ar-condicionado. Tá aí. Aí, tipo... Os faróis aqui. Também a mais... Foi aquela bandeja que tem abaixo do... Que fica o radiador do teu. Ah, um... Tipo, duas bandejinhas, né? Uma bandeja que vem aqui, né? Aí foi... Também foi reforçado. Reforçado também. E fez tipo aquela danismo, sabe? Que vem uma barra de uma pra outra. Também foi feito. Pra reforçar. Tem jeito também. Tudo pra ele não torcer, no caso nenhum. Ah. Bom, já começamos a fazer os reforços. Estamos reforçando essa bandeja aqui. Depois que a gente terminar de soldar aqui, E a gente vai fazer um reforço nessa parte aqui. A bandeja, ela já foi alongada. O náculo já foi feito aqui. Mas já tá tempero já. Precisa preparar pra pintar. Aí a gente tá pensando ainda. Se coloca, se faz uma bala. Que vai ser parafusada, no caso. De uma alongarina pra outra aqui. Estilo a do S15, P4. Ah, pra proteger. A gente vai colocar ali, entendeu? Ali, e também, não sei se a gente vai fazer lá atrás. Mas, provavelmente, sim. Mas o carro tá inteirado, cara. Tava olhando aqui, parece que nunca teve batida na frente aqui. Porque o meu tava batido aqui. Tem um amassadinho no outro, igual aqui, assim. Não, não. Mas batido mesmo, grave, de ter trocado essas partes aqui. Não foi trocado nada, velho. Tá zero. Quando foi feito aqui, ali na caixa de ar, Colocaram o macaco num lugar errado. Ah, e aí? Isso aí. Isso aí é de lei, né, pai? Isso aí de lei. Nego na pressa, acaba... Daí, a gente quer reforçar aqui a parte, né? Ah, vai espotear tudo aqui? Ah, a gente tá tendo espotear. Fechar esse buraco pra abrir errado. Fechar o daqui também. E depois fazer um novo buraco. Certo, certo. Certo. Mas isso aqui, a maioria dos RB tem buraco aqui, rapaziada. Porque passa o cano aqui, né? O cano do intercooler. Quando, na verdade, original, sai os dois por aqui e desce aqui, né? É, um pequenininho, né? O original. Aí, quando compra intercooler pra deixar na posição original, vem os dois canos aqui e o intercooler fica aqui. Mas aí fica aquele puta canão embaixo feio pra caramba. É, fica feio aqui, né? Daí o que o pessoal pega, traz pra lá. Uhum. Daí quando faz aquele corte ali, né? O meu também tem esporte. O cara que fez esporte aí... Meio que tava meio que o ogro, né? Não, eu tava meio que na... Tava empolgado, né? Tava estilo... Estilo titio, né? Estilo titio, né? Mas é isso aí, rapaziada. O carro tá aqui, tá ainda na carcaça. Quero filmar pra vocês, assim, pra vocês terem uma noção do processo. E o Mitsu vai montar. Ainda não sabe a cor também. Não sabe o que vai fazer. Sabe que... Não, tem muita coisa ainda pra decidir, né? A cor, a gente não decidiu. A gente quer pintar a partir do copo aqui, né? Fala, né? Não sei como no Brasil fala. A gente fala copo, não sei como fala. E chumbo, né? Ah, cor diferente no cara. Um chumbo. Não um chumbo muito escuro, mas muito claro, né? Nem prata, assim, sabe? Prata, prata. Meio termo. Daí... A cor de fora ainda não tá decidida ainda. A cor de fora ainda tá entre vermelho, azul, roxo. Já foi... Várias. Várias cores já foi falado, né? A gente foi com... Tipo, fala, mas a gente ainda não... Decidiu aí, né? É difícil decidir uma cor, né? Ah, não. Isso aí é. Porque vermelho, tipo, o pessoal já tem. Você já tem vermelho. É da hora. Todo mundo gosta. Ele também gosta de vermelho. Eu também pintaria também, talvez. Não do mesmo vermelho, do mesmo tom. Talvez com pigmento. Pode ser aquele vermelho Mazda também, né? Pode ser também. Tem algumas coisas pra ser... Tipo assim, ainda pra ser decidido. Tipo, a parte do motor. A gente tava falando de passar a borboleta pra cá, né? Ah, ele não comprou o sai de tanto. Então, mas daí agora a gente tá conversando de colocar o sai de tanto aqui. Não, pô. Tem que colocar, velho. Se ele vai colocar a turbina pra cima, esse caramba, quatro. Vai passar dos 400 cavalos? Tem que ter o sai de tanto. É que, na verdade, o bom seria deixar isso aqui, na verdade. Sim. Não, é o melhor. Resposta... É, por causa de resposta. Sim. De resposta é o melhor. Mas, por causa de... Estética. Estética. É mais da hora, né? Sim, sim. Aí tem isso aqui pra decidir. O bico ainda não comprou. Estamos decidindo a questão do bico. Mas a ideia, o que que é? Vai montar o kit turbina aí? Ó, tá com kit... Aqui vai entrar um coletor da Sixboost. Já tá comprado, já tá aí. A turbina, o tamanho e a marca é a mesma que o Igor usa também. Ah, vai comprar aquela... É, quando ele... Na verdade, eu acho que ele comprou... SPL? É... PSR, né? Pulsar, né? Na verdade, ele comprou antes que o Igor, sabe? Não. Aí a turbina já tá certa. Computador vai usar da HKS, já o modelo novo. Ele ficou, rapaziada. Douradinho. Comando já tá aí. Comando da HKS também. Vai vir pra... Com comandinha, outro 500. Junta. Junta vai colocar uma junta meio grossa, né? Você falou dos caras. É, vai colocar uma junta meio grossa. É bom se colocar uma junta meio grossa, destaxa o motor. Dá pra subir bastante pressão no booster, rapaziada. O RV, ele tem um problema muito sério de quebrar a canaleta. Depende muito da quilometragem do motor. Se você subir demais o booster, ele quebra a canaleta de pistão. O meu quebrou dois canaletas... Dois pistões quebrou a canaleta de pistão. E aí, tive que fazer toda aquela doideira. Colocar o pistão da 26 e tal. Mas é porque ele é muito baixo ali, velho. A junta dele é muito baixa. E mesmo assim, esquenta e acaba quebrando a canaleta de pistão. Então, colocando uma junta mais grossa, ele evita... Evita quebrar. Não que não vai quebrar, mas evita, né? Não, tem tudo um... A questão também tem... Não é só isso aí, né? Tem o que... Porque no caso do comando... No caso da turbina... Sabe? É, é. Todo um jogo, né? Tem tudo um... Ah, o Mitsu também tem um esquema aqui, né, Mitsu? Deixa eu mostrar esse lado aqui, ó. Atrás aqui, rapaziada. O RB. Aquele esqueminha que você falou pra mim, que eu preciso fazer no meu. O caso vai mudar, né? Na verdade, vai ser feito, tipo... Atualizar um pouco a parte do motor. Acropriação, entendeu? Aí, tem no seu caso lá. No seu caso, só sobe um pouco de óleo. Sobe um pouco de óleo, é. Não é que esse aqui vai evitar, nem nada, entendeu? Isso aqui é um negócio que eu... Pesquisando na internet, eu achei que o pessoal da gringa, eles colocam uma peça aqui. Tira esse selo. É, e coloca uma pecinha aqui. Depois até dá pra você procurar na internet. E coloca aqui. Daí o óleo retorna pro cárter. Pro cárter, no caso, seria aqui, né? Já tá com uma turbininha trocada aqui. É uma 2540, velho. Mano, essa turbina aqui foi a turbina que eu fui mais feliz da minha vida, velho. Eu tive uma turbina dessa aqui. Coloquei num laurel sangô. E, mano, pensa numa resposta boa, velho. Essa turbina é muito boa, velho. É original, sim. Eu não sei o que o Emílio vai fazer, se ele vai vender ou não essa turbina aí. Mas essa turbina é boa, velho. Não é ruim, não. É verdade. Vai passar por aqui, vai vender. Lembrando que ela usa pra turbina, no caso, do original. Encaixa tudo no original, no caso, né? É, esse aqui é um kit tipo... Pro original, não muda nada, velho. Tá boa essa turbina. Ah, essa turbina é demais, velho. Isso é doido. Eu era... Na época que eu troquei e coloquei uma turbinona de gigante, me arrependi até umas horas, velho. Porque essa turbina era muito melhor que a gigante, velho. É que ele já andou, já, com a turbina pra baixo, já há bastante tempo. É, ele quer um bagulho diferente. Ele quer montar um negócio meio bravo. Esse turbina também, né? Uma turbina assim, não sei o que ele... Não, tá certo, tá certo. Aí, eu acho que... É, então, falta... Nesse de... Os bicos, né? Os bicos, né? Os cachimbo de vela, velho. É, vai colocar aquele que é individual. Ah, vai colocar o cachimbo de vela já do moderno, velho. Já do moderno. Ah, tem várias coisas que vão mudar. A capa aqui, no caso, que ele vai colocar do R? Não, vai deixar assim mesmo. Não, é, vai deixar assim mesmo. Só que a gente vai fazer o... Um cacozinho, né? Pintar, tal. Pintar, tudo. Colocar os fitinhos aqui pra... É, deixar o negócio cacô, né, parado? Que é olhando assim, ó. É, olha assim e fala, meu Deus, né? Que motor doido é esse? Olhando assim, você fala, é... Né? Não vira, não. Daí vai vir, né? Tá com... Comprou já embreagem nova, zero. Tudo novo, né, velho? É, tudo bom. Da marca lá, Algura, né? Bravo. O câmbio original, 5 marchas. LSD, eu não lembro a marca da LSD. Mas tá com LSD também. Já tá com LSD, o... O painário. O painário é... Engrenagem lá de dentro, né? Nossa. A coroa, o peão é 4.3 já. É curta, né? É curta. Meu, tinha esse aí, eu tirei fora, velho. Muito curto, mano. Não dá, não, mano. Então, é tudo pra ajudar. Ajuda um pouco, né? Ajuda... Ah, não. É, eu mando, eu mando uma terceira, né? A terceira já é um nível, né? Daí, tamo vendo o radiador, né? Ah, vai trocar também o radiador. Radiador maior. Vai ter... Oil cooler. Vai colocar um cooler também na... Na cartilhação. É isso aí, rapaziada. Tá aberto aqui, Luizinho? Vamos mostrar lá dentro, lá pra galera, lá? Tá tudo de montado. Tá tudo de montado, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui que já tá tudo... Ó, ele desmontou inteiro, mas o painel do carro tá zero. O lateral tá zero. Tem tudo. Tem um banco traseiro, ó. Banco traseiro. E esse carro aqui é o Coke, na verdade, né? Já é o modelo um pouco mais novo do meu. Esse aqui. É ou não é? Acho que não é, não. Porque o mais novo já tinha o airbag aqui, ó. Esse aqui não tem airbag, né? Mas esse meio aqui é do Coke. Meu é ano 5. Ah, então foi colocado só esse aqui, só. Só o meio do Coke. Porque o painel do Zenk, ele não tem o... Ele não tem mesmo o airbag lateral. É só o airbag do motorista. Então, ele deve ser do antigo. Porém, esse banco aqui já é do modelo mais novo. Mas, ó, tem tudo. Tem até o forro do alto-falante ali, ó. Tá tudo certinho. O carro tá inteiro ainda, rapaziada. Consulado do meio. Ele não vai tirar nada. Vai continuar assim mesmo. Bom, então é isso aí, rapaziada. Encerrando mais um videozinho por aqui. Foi um videozinho mais explicativo mesmo. Pra vocês entenderem qual que vai ser o projetinho aqui que o Emílio vai fazer. E o negócio vai vir bravo, rapaziada. Eu vou tentar vir gravar de vez em quando aqui. Na hora que eu tô mexendo. E mostrar mais ou menos o processo, tá? Pra vocês como é que vai fazer passo a passo. E, mano, eu tô torcendo pro carro ficar bom. E ficar bonito, rapaziada. Bonito eu tenho certeza que vai ficar, tá ligado? Mas eu quero ver como vai ser o CT da turbina. Com o equimane. Com, né? Com o coletor de injeção. Com o coletor de escape. E finalizado depois. Com certeza vai ficar. Ó, RB, rapaziada. Pra mim. O pai é apaixonado em RB. Sempre andei de RB. Então, RB é sonho, né, pai? É sonho não, né? Porque o pai tem, né? Na verdade, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Deixa aquele likezão maroto no videozão aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, mano. Tamo junto. Fechou.